Fala amigo do Bastano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando de um assunto que eu pensava que tinha passado, mas é um assunto, cadê? Acabou os motor de poupa, gente? O que aconteceu com a motorização de grande porte? A gente não consegue ver motor de poupa no mercado, então vou estar falando alguns parâmetros porque que isso ainda está acontecendo. Então bora dar uma olhada. Então amigo do Bastano, antes de começar aqui o vídeo, eu tenho que pedir para vocês acessam aí também a nossa lojinha no Instagram, segue ela aí, a lojinha de Thunderline Acessórios. Está começando a temporada de pesca, mês de setembro já começam as pescarias por aqui, pela região amazônica. Então vamos falar aqui alguns parâmetros, por que que Lucas ainda não tem motor no mercado, né? Muita gente chega até mim para pedir cotação de motor também, né? Porque a gente revende motores de outras marcas, né? Revende Mercury, Amarra e Deia, somos revendedores dessas três marcas. Então não entram somente em contato sobre as embarcações, entram sobre os motores. Faço vídeo de motor, pessoal pergunta preço, tudo. E o principal, prazo de entrega. E hoje em dia a gente tem ainda algumas noções de prazo para motores menores, motor 15, motor 30, motor 40, tem até que uma disponibilidade aceitável no mercado. Lógico, às vezes é difícil ter até a pronta entrega, mas é uma disponibilidade mais aceitável de ter no mercado. Porém, motor maior que isso, começa a ter 60, 60 HP já começa a ficar difícil, 60, 90, 100, 300, 200. É uma dificuldade muito grande de conseguir esses motores por alguns pontos, né? A gente sabe que a gente passou por um período grande de recessão, tanto recessão na hora da compra, como também a recessão de produção desses produtos, né? E boa parte desses produtos que eu falei pra vocês são produtos que não são produzidos aqui no nosso Brasilzão. A gente tem a fábrica aqui da Yamaha, mas a Yamaha produz até certo tamanho de motor. De lá do 90, do, perdão, do 115 pra cima, se torna importado. E aí tem alguns pontos que começam a entrar em parâmetro. O primeiro parâmetro é as peças. O mundo naval precisa de componentes, de peças, de fabricantes que às vezes compartilham mesmo peças pro mundo automobilístico, pra outros mundos, então ficou com uma grande escassez de peças, que ainda tem até hoje. Então esses componentes têm esse problema de ainda ter falta no mercado dos componentes. Mas um dos pontos hoje que tem grande problema é a questão logística. Porque temos motores que vêm do Japão, temos motores que vêm da China, temos motores que vêm da América. E esses motores têm questões logísticas. O motor não vem de avião e desce aqui no Brasil, gente. Porque esses motores não é leve, não é um motor que você pega aqui, ó, carrega na mão. 60 pesa de cubagem, deve pesar mais de 150 quilos, comparando a caixa e tudo. Gente, um 300 HP pesa quase 300 quilos de cubagem, lógico, né, com caixa, tudo, o peso que tem na caixa. Então, não é algo que vem por avião, vem por navio. Tivemos muitos problemas de portos fechados. E os portos fechados, né, inviabilizaram a entrada e saída de navios, entrada e saída de mercadorias. E esse foi um dos problemas, né, o problema dessa logística. Outro problema é que o Brasil, ele tem uma cota. O Brasil tem uma cota de venda, né, tipo assim, você tem X de produção, você tem X de vendas pra América do Sul, pra América do Norte, pra Europa, pra Ásia, pra Oceania, pra África. Você tem cotas de venda de acordo com a produção. Só que, o que aconteceu? Essa cota é uma cota muito difícil de ser remanejado o número, né. É raro os momentos que, tipo assim, sobra de um local e é remanejado pra outro local. Porque estamos vivendo um momento ainda de grande procura desses motores. Você aí, por exemplo, que tá procurando o seu 15, pode tá com dificuldade de achar 15. Você que tá atrás do 300, gente, por exemplo, previsões que a gente tem de 300 HP, é ano que vem. Estou em agosto de 2022, essas previsões são já pra ano que vem, final de janeiro de 2023. Então, a gente tá vivendo uma grande recessão nesse momento de não ter essa matéria dos motores de maior porte. De vez em quando ainda aparece um 60 HP aqui, mas, como eu tô falando, motores acima disso têm uma grande dificuldade de estar se colocando, né, os bens nas embarcações. E isso, muitas vezes, trava e trava, por exemplo, a gente, né, atrapalha muito os nossos prazos de embarcação. Porque a embarcação, a gente tem, lógico, outra matéria-prima, chapa, tudo que entra, mas tem que ter o motor. Muitas vezes é um conjunto, tem que ter o motor e falta o motor e a culpa, se a gente não tem culpa que falta o motor. Se a gente fabricasse o motor, beleza. Mas tem esse ponto, né. E outro ponto que gera da oferta e demanda, né. Então, o que acontece? Tem muita demanda e tem pouca oferta. E tem muita gente que eleva o preço, coloca uns preços absurdos na motorização. Infelizmente, acontece isso. Nosso preço é por tabela, tá bom? Então, o nosso preço, tipo assim, o preço que você pega uns 60 daqui seis meses, sem encomendar hoje, e o preço dos 60 que tivesse aqui, seria o mesmo preço, um preço tabelado que a gente possui, né, que a gente já pratica. E isso causa esse problema, né. Então, tipo assim, não é a morte dos motores de poupa ainda, gente. Estamos ainda vivenciando essa grande recessão, ainda vai voltar a ter motores, né. A gente que tá na região aqui de Manaus era tão bom, porque tinha centros de distribuições diretamente aqui, a gente conseguia pedir o motor num dia, na outra semana tava aqui. Era ótimo, né, era ótimo pra não ter que fazer pedido muito adiantado e tudo. E hoje não. Hoje a gente tem que ter uma grande programação de prazos por conta das motorizações também, que sai junto com o nosso conjunto, né. Então, recapitulando aqui, né, os problemas são problemas de peças, que são peças que às vezes são compartilhadas com outras fabricantes, outras montadoras também, né. São peças que às vezes são compartilhadas e às vezes faltam pra uma ou pra outra. Assim fica vários motores na linha de montagem, esperando uma única peça, por exemplo, um único microcontrolador. Às vezes também a questão de logística atrasa muito, porque pode estar vivenciando um momento de fechamento de porto, e aí fica parado. E aí imagina, você ficar parado duas semanas, vai atrasar duas semanas, e às vezes atrasa duas semanas num porto daqui, atrasa mais uma semana no outro porto, e vai num outro porto, num outro porto, quando veio atrasou dois meses por causa dessa questão logística, que foi atraso também, né. E como eu disse pra vocês, a gente tem uma oferta X, que é mandada aqui pra nossa região, e a demanda está altíssima, ou seja, realmente tem muito mais gente querendo comprar do que motor chegando aqui no nosso Brasil. Mas, já pra trazer áreas pra vocês, acreditamos que no ano de dois, no próximo ano, né, ano de 2023, 2023, as coisas tendem, tendem a normalizar, né, normalizar, que eu digo assim, prazos menores, prazos que a gente trabalhava antes de motor de 30 dias, né, que era o tempo do motor sair da região que ele estava e chegar, por exemplo, até aqui em Manaus. Então, tende a melhorar os prazos, tende a ter motor mais em estoque, né. Isso, pro ano de 2023, a expectativa era pro meados desse ano, por conta da demanda já tá passando, já pro início do ano que vem, e talvez ainda possa continuar, né, por essas N questões que, infelizmente, não é culpa nossa, às vezes não é culpa da fabricante, porque teve esse problema mundial, né. Mas isso aí só explicando ainda, porque muita gente me questiona, perguntando por que que não tem um motor, por que que é tanto tempo pra esperar um motor, e é por isso, gente. E eu nem ia fazer um vídeo desse aqui, porque todo mundo já sabe disso, mas muita gente ainda me questiona sobre isso, tá bom? Então, esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, falando aqui um pouco, né, esse questionamento, cadê? Acabou os motores de popa? Não existe mais motor de popa? Mas brincadeiras à parte, né. Manda o vídeo pro seu amigo, tá bom? Compartilha essa informação com ele, tá bom? Que a gente ainda tá passando essa recessãozinha aqui, no mundo dos motores de popa. Um grande abraço, já sabe, né. Clique em curtir, compartilha, vá com mais forte e vá titã! E aí E aí E aí E aí